Olha aí o pneu, está com 13 mil quilômetros mais ou menos, e já está nesse estado aqui, alguns dirão, ah não, mas já dá para rodar, porque o TW, olha onde está, já dá para rodar, claro que dá para rodar, talvez aí uns 1.000 quilômetros, 1.500 quilômetros e olha lá, está comprometendo a segurança, então olha a diferença entre com 13.000 quilômetros e o novo, olha só o suco desse usado com esse novo, essa parte aqui de cima, olha aqui, não tem esse suco aqui mais, então isso é muito importante para a segurança, então viaja acima de 1.000 quilômetros, é melhor trocar, e ficar com o pneu novo, olha o traseiro como que está, aqui ó, está a marcação de quando trocar, pela marcação ainda é possível rodar aí mais 1.500 quilômetros, mas olha só a diferença entre esse espaço aqui ó, do novo, olha aqui, está entendendo? Olha aqui ó, tem os sulcos, esses sulcos são importantes, né, e o velho já usado, já está bem retornado, então para fazer uma viagem com mais de 2.000 quilômetros, é melhor colocar um novo, não é isso? segurança em primeiro lugar, bom, pneu gasto, olha aqui, e o pneu novo, está vendo a diferença? Olha aqui ó, está na hora de trocar. E aí Tchau.